Oi, bom dia meu amigo Francisco Canale Olha Canale, hoje eu quero fazer um desabafo Eu quero falar desse elenco horrível do time do Botafogo A estrela solitária, Canale, não tem nada a ver com esses pipoqueiros que estão ali A torcida do Botafogo é maravilhosa, é sensacional Ela fez uma oferta maravilhosa Compraram muitas camisas E o John Paxter, que é o meu amigo investidor Ele fez bastante dinheiro com o Botafogo Agora, os jogadores pipoqueiros não merecem mais vestir esta camisa gloriosa Olha Canale, eu falei com o John Paxter E se ele não mudar totalmente o elenco do Botafogo para o ano que vem Eu, Silvio Santos, comprarei o Botafogo E sim, transformarei o Glorioso no Real Madrid brasileiro Isso é bom, não é? O Barcelona Carioca será o Botafogo ano que vem Se eu, Silvio Santos, comprar o time O John Paxter me disse que vai fazer uma reunião comigo E vai conversar, porque eu não aceito o meu Botafogo Passar por isso, por essa chacota Um abraço, Canale, a você e a toda a torcida do Botafogo aqui de hoje de fora E dias melhores virão, Canale Um abraço, tchau!